O Ministério do Turismo e a TV Cultura estão juntos para levar mais cultura até você. E para você saber mais sobre o universo do audiovisual, convidamos o diretor do programa Metrópolis, Marcos Maciel, com participação de Adriana Couto e Cunha Júnior. Olá, tudo bem com vocês? Pessoal da Rede de Ensino, universidades, alunos, pessoas que estão afim de fazer audiovisual, trabalhar com televisão, com cinema, com documentários. Meu nome é Marcos Maciel, atualmente dirijo o programa Metrópolis, da TV Cultura. Enfim, comecei na profissão com 21 anos. Fiz a faculdade de jornalismo na São Judas Tadeu, na faculdade de São Judas Tadeu, na Zona Leste de São Paulo, uma faculdade muito boa para audiovisual. Inclusive, nas matérias de televisão, a faculdade sempre foi muito forte, tive professores muito legais, como o Flávio Prado, que inclusive trabalhou muito tempo na TV Cultura, na área de esporte também. E, assim que eu terminei a faculdade de jornalismo, fui cursar uma pós-graduação na Espanha, na Universidade de Navarra, uma universidade bastante conhecida, reconhecida também na área de jornalismo. E acabei estudando um ano, um ano e meio. Acabei juntando uma necessidade minha também pessoal, porque a minha família, por parte de mães, são espanhóis. Então, gostaria muito de conhecer meus conterrâneos também, a minha linhagem genealógica. Então, acabei juntando o famoso útil ao agradável, fazer um curso de pós-graduação em jornalismo e, ao mesmo tempo, conhecer um pouco da minha história, dos meus antepassados. Foi muito legal, foi muito rica a experiência, não só no jornalismo, mas a experiência de vida. Quando você troca de país, mora em outro país, você acaba criando elementos muito legais, comparativos de tudo. Desde como é que funciona o sistema de lixo da cidade, até mesmo as noções de política, ou, enfim, econômicas, culturais de cada lugar. Mas também escolhi a faculdade de Navarra, porque é uma faculdade muito rica, muito conhecida. Naquela época, acho que nos anos 90, a final dos anos 90, ela tinha até um pouco mais de nome na área de jornalismo. Ela era uma faculdade que todo mundo desejava cursar, porque os professores eram muito bons, e acabei defendendo uma tese que era, por incrível que pareça, a relação do jornalismo com o terrorismo, com jornalistas que tinham fontes privilegiadas dos próprios terroristas, onde seriam próximos ataques. Eu me basei muito nas histórias do IRA, da Irlanda, e do grupo separatista basco ETA, já que eu morei em Pamplona, bem no norte do país, pertinho do país básco. Mas isso foi em 97, foi bem antes das torres gêmeas, então não foi nenhum oportunismo, no meu caso, de fazer uma tese dessa, mas é que o terrorismo na Espanha já era muito notório naquela época. E isso foi muito rico para mim também, foi uma tese que eu desenvolvi, e foi muito rica para o meu conhecimento. Logo que eu voltei da Espanha, eu tive muita sorte de ter, por intermédio de algumas pessoas que eu conhecia também na TV Cultura, acabei passando ali por um processo seletivo para trabalhar ou no Metrópolis, no programa Metrópolis, ou no Departamento de Internacional, com um jornalista que, para mim, foi sempre um grande exemplo, o Vicente Adorno, hoje já falecido, mas que conhecia muito sobre política, e eu gostava de política internacional, gostava dessa área internacional, porque na Espanha, na Universidade de Navarra, era uma das disciplinas mais fortes que tinham lá. A gente, por exemplo, na época que eu comecei na universidade, lá na Espanha, a primeira aula me chamou muito a atenção, porque era uma sala muito high-tech, com super tecnologia para a época, e todo mundo tinha um laptop, imagine, em 97, quem é que tinha um laptop? Era bem difícil. Então, eu já dei de cara, assim, que eu tive que alugar um laptop de uma pessoa, porque eu não tinha, para poder fazer uma videoconferência com o Kofi Annan, que era o secretário, até então, o secretário-geral da ONU, naquela época. Então, eles colocavam a gente em contato, assim, com várias personalidades, e já no primeiro ano da faculdade de jornalismo, né, de pós e tal, porque a pós era você ter a sua tese para desenvolver, mais você frequentava as aulas regulares de primeiro, segundo e terceiro anos ali, né, da faculdade de jornalismo. Então, foi um choque para mim, assim, ver uma faculdade com tanta tecnologia para aquela época, né, comparativamente à nossa rede de ensino aqui, mesmo particular, na época dos anos 90. Então, foi, eu gostava dessa área de política internacional, e quando eu tive, quando eu abriu duas, por muita sorte, abriu duas vagas naquela época, quando teve cultura, eu tive a chance, depois de passar por processo de entrevistas e tal, eu tive a chance de escolher entre a área internacional e o Metrópolis, que era um programa que eu conhecia já como telespectador, né. Ainda bem jovem, assim, eu já vi o programa com 19, 20 anos, eu sempre gostei de cultura também, de arte e cultura, né. E foi aí que eu tive uma decisão difícil, eu passei uns três, quatro dias pensando no que eu ia escolher, e acabei escolhendo o Metrópolis. Antes disso, antes de, até quando eu estava cursando a faculdade ainda, eu já tinha feito estágio na TV Cultura, e tinha feito também um estágio na Bandeirantes, trabalhei no programa Puro do Gato, que era um programa bem tradicional, às seis da manhã. Só que eu tive muita experiência na TV Cultura, porque eu entrei em 97, escolhi o Metrópolis, e desde então estou aqui no Metrópolis. Então, eu estou, assim, vamos dizer, é um caso de fidelidade de 23 anos. Eu estou agora completando 23 anos no programa. Então, a minha experiência de vida, de vida associada ao trabalho, a formação, foi essa, né. São Judas Tadeu, eu fui fazer uma pós fora, porque era importante também conhecer outras culturas, eu acho que eu consegui, graças a, aí também ao meu esforço, e inegável também uma ajuda que eu tive do meu pai, que acabou me possibilitando também, me ajudando financeiramente naquela época, para eu poder estudar fora, né. Acabei tendo essa oportunidade. E lá na Espanha eu trabalhava também, mas eu trabalhava com música. Veja só, eu tinha uma banda de rock, que a gente tocava nos bares de Poplona, de Barcelona e de Madrid. Cheguei a fazer até turnê lá com a minha banda. Isso lhe dava uns troquinhos. Naquela época não existia euro na Espanha ainda, não existia a zona do euro, não tinha sido criada. Então, a moeda era pesetas. A gente ganhava em pesetas na Espanha. Foi uma experiência muito legal, porque eu acho que acabou, mesmo se eu tivesse escolhido a área de internacional, ou a de cultura, eu estaria muito bem, porque eu tive uma referência de um outro país durante um ano e meio, sabe. Isso muda muito a cabeça, a sua cabeça, quando você consegue reconhecer outras culturas, né. Você meio que se reconhece a partir de uma outra cultura. Você cria parâmetros e comparativos que você até então não tinha. Eu só com 21 anos de idade, né, muito novo. Então, sempre oriento. É claro que é muito difícil estudar fora hoje em dia, até pela questão do preço, do valor do dólar, é muito mais difícil, né. Mas quem tiver essa oportunidade de viver fora um tempo, conhecer, que seja na nossa América do Sul mesmo, Argentina, riquíssima, Uruguai, é sempre muito legal conhecer outras culturas. Então, quando eu voltei, voltei realmente mais maduro, né. Não de bagagem profissional, mas dessa experiência de vida. Eu já tive um pulo aí na carreira, né. Naturalmente, eu tive um pulo, um salto, né. Então, em 97, assim que eu entrei na Metrópolis, eu já entrei na área de pauta mesmo, né. Então, eu comecei a trabalhar como assistente de pauta. O palteiro-chefe era o Lázaro, de Oliveira. E aí, eu comecei a trabalhar na pauta do programa, que era uma pauta muito legal, porque eu já gostava de cultura, então eu estava em contato com um programa que só falava disso todos os dias, né. O programa tinha, naquela época, uma versão de 30 minutos todos os dias, era ao vivo. Então, eu acabei aprendendo também essa dinâmica de um programa ao vivo de TV, que foi muito interessante. E está em contato com a área artística, né, de todas as áreas aí canônicas e não canônicas da arte, né. De cinema, teatro, música, artes visuais, dança. Então, para mim, foi uma grande emoção, assim, trabalhar na pauta do programa. E, olha só, 1997, para vocês que estudam, né, embora eu ainda aparente ser uma pessoa jovem, né, um jovem senhor, talvez, com 45 anos de idade, 46, mas, em 97, quando eu entrei na TV Cultura, nós ainda tínhamos máquina de escrever Hamilton na redação. Essa mudança tecnológica foi muito importante, foi muito, assim, foi um choque para mim também, porque, se eu pensar que eu estou há 23 anos, de 97 para 2021, foi um absurdo, né, a revolução tecnológica foi imensa, assim, né, na comunicação, de um modo geral, né. Então, na redação nossa, nós tínhamos uma máquina de escrever Hamilton, as sugestões de pauta, nós recebíamos via fax, sim, existia um aparelho de fax na redação, todo mundo disputando folha de papel para receber o seu fax, das ideias de pauta, cortar com uma reguinha e levar para a sua mesa, para poder saber se a pauta era boa ou não. Então, assim, checagem de informação era absolutamente tudo por telefone, convencional. E o e-mail, assim, ainda muito embrionário, né, o e-mail para cá, para lá, mas ainda bem começando. Um colega nosso do Metrópolis, naquela época, o Ricardo Merizio, querido, ele lembra que em 98, que eu já estava quase há um ano no Metrópolis, ele mandou, chegou na redação, esfuziante, assim, super feliz. Marcos, você viu o que estão lançando agora? Um sistema de busca no computador? Uma coisa legal, chamada Google. Pois é. Olha só, ele estava trazendo para a gente a informação que tinha lido, que estavam lançando um serviço de busca chamado Google, porque até então, a gente começou com máquina de escrever e logo nos primeiros meses que eu estava trabalhando na pauta, eles já começaram a substituir as máquinas de escrever pelo Pentium 100. Era o primeiro Pentium, o primeiro processador da Intel. E eram aqueles computadores enormes, né, cabeçudos, o hardware, o CPU, Winchester, né, aquelas, tinha disqueteiras, colocava disquete, aquelas coisas malucas que hoje, para a gente, esse cara parece que é do século passado. Mas não, são só 23 anos para trás. Você vê como a gente se deu um salto gigante nisso, né. Então, aí o computador, quando a gente instalou o computador, tinha um sistema operacional básico ali e o sistema de busca ainda era o Alta Vista, que era o sistema que existia na época para procurar algumas poucas notícias pelo método randômico e algorítmico que existia na época. E quando veio o Google, o Google estraçalhou, porque já era um salto gigantesco também, né, em relação ao sistema de buscas. Então, os meus primeiros anos no Metrópole foram muito legais. E eu comecei na pauta. Então, assim, eu fiquei muitos anos, muitos anos, quase. E se você pensar, eu estive na pauta mesmo, precisamente, até o ano passado, quando eu assumi a direção do programa. Então, o Metrópole sempre foi um programa muito focado em Rio-São Paulo, no eixo sul-sudeste. E agora é que a gente está abrindo mais ainda nosso leque aí de pauta para o Brasil. Até por conta da pandemia, nós somos obrigados a buscar mais essa brasilidade remota, né. Isso está trazendo mais ainda para a gente a brasilidade, né. Mas, então, a gente está sempre se deparando com algo novo. E isso sempre foi muito instigante para mim. Então, eu nunca tive essa... Ah, quero sair da pauta. Estou cansado da pauta. Eu gostava. Gostava muito. Sempre gostei da pauta. E até porque é um nascedor, né. Nasce dali. A reportagem que você vai ver no ar, de qualquer programa de TV, nasce da pauta. É o início, né. É a fonte. Se você fizer uma pauta legal, bem feita, apurar bem, achar um bom personagem, as chances de você ter uma bela reportagem são grandes. Tudo bem. Aí você tem um bom repórter, uma pessoa que entrevista bem, que tem a propriedade, que estude o assunto antes, que respeite o entrevistado, né. E até chegar no editor, que também o editor vai lá e vai ver tudo aquilo que foi gravado e vai selecionar os melhores trechos e vai dar equilíbrio no final. Mas a ideia... A ideia nasce da pauta. Então, eu falei, pô, eu tô num setor que é importantíssimo. É o setor da produção, né. E a pauta de cultura não é a pauta... É diferente da pauta do jornalismo geral, porque você faz muita produção também. A pauta... O meu setor... O que me instigava no programa também era assim, pô, eu comecei na pauta, mas não é só assim, você recebe a pauta, escreve a pauta e manda pro repórter. Existe um aspecto do audiovisual dentro do Metrópolis que é muito forte. Então, você tem som e vídeo. Quando você elabora uma pauta de cultura como a do Metrópolis, você não pode só... Ah, fiz uma entrevista com um artista. Mas aí... Ah, mas peraí. Ele é um artista plástico? Tem um vídeo dele no ateliê? Que vídeo é esse que tem no ateliê? Ele tem uma trilha sonora legal que combine com ele? Ou seja, você tá produzindo. A gente passa muito tempo produzindo a pauta, do que propriamente escrevendo a pauta. A escrita da pauta, ela leva, às vezes, menos tempo do que a produção da pauta durante o dia. Porque você trabalha com cinema, com artes visuais, com música, com teatro, com dança. Todo aquele imagético de uma peça, de uma exposição, você tem que se imaginar ali o que vai ser legal pro editor ter em mãos. O trabalho da pauta de um programa de cultura como o do Metrópolis é instigante. Ao mesmo tempo, você tá produzindo. Então, a formação que a pauta do programa te dá, você pode um dia falar, pô, se eu sair do Metrópolis, de um programa como o Metrópolis, onde que eu vou buscar, de repente, se eu quiser continuar com a área cultural, propriamente dita assim, arte e cultura, né? Não entretenimento, né? Porque tem muitos programas na TV, mas arte e cultura pura. Poxa, eu posso buscar tanto um programa no Arte 1, né? Por exemplo, hoje, como, por exemplo, eu posso trabalhar no Centro Cultural Banco do Brasil, com produção de exposição, ou com produção de cinema, ou com produção de dança. Ou seja, a pauta do Metrópolis, ele te dá essa possibilidade de você criar várias ferramentas, de você trabalhar não só com a escrita, mas também com a produção de cultura. Você passa a ser um produtor cultural trabalhando na pauta do Metrópolis. Isso é muito legal. Se eu um dia não estiver no Metrópolis, eu acho que eu posso trabalhar em muitas frentes, não só em televisão. Eu quero continuar trabalhando com arte, mas não necessariamente numa televisão mais, não no veículo de comunicação. Eu posso trabalhar numa instituição de cultura. Então, isso, a pauta do programa sempre me deu, sempre me forneceu. Eu acho que é por isso que eu fiquei muito tempo também, porque eu sabia que, com o tempo, eu estava fazendo muito mais do que a pauta. Eu estava indo atrás de patrocínio do programa, eu estava indo atrás de parceiros para possibilitar as nossas histórias. Ah, o Metrópolis completou 15 anos, vamos fazer o Metrópolis inteiro de Salvador, porque é um parceiro nosso, eles vão criar um programa similar ao nosso, chamado Soterópolis. Não, legal, mas a gente precisa de um patrocínio. Tá, de repente tem uma empresa ali que, pô, vamos ligar para a empresa? Então, vamos ver se o programa consegue um patrocínio para isso. Ah, conseguimos, então vamos produzir agora, como é que vai ser esse programa lá, o Vivo de Salvador? Então, o Metrópolis, o programa, ele passou 33 anos, diário, ele continua diário, né, mas ele teve, pela primeira vez na história, ele teve um baque, né, porque foi a pandemia, que a pandemia assolou todos nós. e aí, da noite para o dia, tudo que não, assim, como é que o Metrópolis, como a gente inviabilizaria o Metrópolis só se a produção cultural acabasse, parasse, foi o que aconteceu. Da noite para o dia, tudo se fechou, e a cultura e a arte dependem muito de encontros, né, os encontros são necessários, encontros de ideias, de conexões das pessoas, da noite para o dia, tudo fechou, né, as exposições, os shows, peças de teatro, espaços expositivos, tudo foi fechado por conta da pandemia, e aí veio, pela primeira vez, um labirinto para o Metrópolis, como a gente vai continuar no ar, sem ter a matéria-prima, né, porque o programa vive disso, sempre viveu. Foi aí que a gente começou a pensar num formato que pudesse se adaptar aos novos tempos, que é o que muita gente acabou, inclusive, achando, né, encontrando, que foi um pouco dessa linha, dessa linguagem virtual do programa. Nos últimos tempos, eu sentia que o programa estava com dois problemas, assim, dentro do seu roteiro. Ele estava com o roteiro solto demais, algumas histórias eram muito boas, mas elas não se conversavam umas com as outras, e a linguagem do programa estava muito presa, porque era sempre isso, o apresentador lia uma cabeça no estúdio e chamava uma reportagem, e voltava com uma outra cabeça e mais uma outra reportagem, mas às vezes as coisas não se conversavam, elas estavam muito dispares, assim, mesmo sendo reportagens legais de cultura, de música, mas faltava alinhavar um pouco melhor isso. Então, foi um formato que nós encontramos, né, que foi assim, como voltar com Metrópolis? Bom, a gente não pode voltar com Metrópolis com um tempo gigante todos os dias, porque não tem essa matéria-prima, está tudo fechado. Então, vamos voltar com uma versão menor, de cinco, seis minutos, de segunda, quinta, e manter um programa de 30 minutos às sextas-feiras no estúdio, mas um estúdio totalmente novo também, que a gente mudou totalmente o estúdio. Um estúdio mais com essa cara de casa, né, já que as pessoas estavam mais em casa durante a quarentena, pô, vamos pensar num estúdio que seja assim, uma casa ateliê que tenha verde, que possa propagar um pouco o que a cidade está vivendo agora também, dessa cidade mais verde que nós vivemos, uma São Paulo muito árida que está precisando de jardins verticais, né, de obras de arte a céu aberto. Então, a gente pensou num contexto e foi muito feliz. É um estúdio muito legal que a gente acabou criando, né, para apresentar esse programa maior de 30 minutos. O programa de cinco minutos, a gente falou, pô, cinco minutos, como é que a gente vai fazer? Vai fazer um programa no estúdio com cinco minutos? Não. Esse programa não tem que passar pelo estúdio. Ele vai passar pela casa dos apresentadores. Então, como muita gente adotou também essa linguagem remota, a gente falou, pô, o Cunha, não é Cunha? A Cunha Júnior e a Adriana, que estão aqui do meu lado também, depois podem falar sobre isso, porque a casa deles passou a ser praticamente um set, um set de filmagem. o Cunha já tinha um estúdio de cinema na casa dele, que é cinéfilo de carteirinha. Ele adaptou e passou a ser praticamente um set mesmo para ele apresentar e conversar com as pessoas. A Adriana fez a mesma coisa. A Renata Simões, que é a nossa repórter, também o Rodrigo Leitão, que é o nosso vídeo repórter. Todos tiveram que adaptar suas casas para se transformarem em estúdios, em nichos, em cantinhos de estúdio para conversar com as pessoas. E não pode ser também aquele fundo de Zoom que a gente tem em qualquer ligação com as pessoas, ou só com, talvez assim, o jornalismo tem o logo da TV Cultura atrás, faz umas entrevistas de Skype, legal. Mas, poxa, o Metrópolis é um programa de cultura e arte, vai deixar um fundo branco? Então, eu pedi para que eles, ao mesmo tempo, Adriana, pensassem quanto as suas casas pudessem se transformar em cenários. E cada um fez um cantinho para se assemelhar ao máximo possível a um programa de cultura e arte, para a gente não descaracterizar. E a gente se deu muito bem nisso. Porque o Rodrigo tem uma identidade na casa dele, a Renata também, a Adriana, do mesmo jeito, com uma livraria, ela tem uma bibliotequinha atrás do fundo dela que é lindo, de culturas, cultura negra, fotografia, ela realmente gosta muito desses temas, se dedica muito a isso. a pautas identitárias e de cultura negra. Então, cada um criou, misturou um pouco quem cada um é com essa premissa de que nós precisávamos de um estúdio portátil, de um cantinho portátil para cada um. E aí, o programa começou a acontecer, ele começou a acontecer, a pauta também de Zoom e as entrevistas de Zoom, mas também a gente começou a pensar, não, mas não pode ser só uma câmera, só a câmera do Zoom. a gente tem que fazer uma câmera dois. E a câmera dois, nada mais é do que o próprio celular, os próprios smartphones dos próprios entrevistados, que a gente faz um tutorial e eles colocam as câmeras, a gente pensou em planos laterais, para que desse um efeito de segunda câmera. Então, a gente tem duas câmeras na casa dos apresentadores e duas câmeras na casa dos entrevistados, o que aí cria uma linguagem de telas. foi aí que a gente começou a pensar, como é que o Metrópolis vai funcionar? Vamos criar, então, uma linguagem multitelas com quatro câmeras transitando, aí a edição vai achar alguns tipos de máscaras e telas de movimento. A gente se inspirou em alguns programas de TV que já estavam acontecendo na Alemanha, da Arte, que é uma emissora franco-germânica também, e eles deram boas referências para a gente. E alguns filmes também, a gente se inspirou em alguns filmes também, até mesmo no Minority Report com o Tom Cruise, porque ele já tinha essa linguagem de multitelas, que ele via tudo na frente, mexia, a gente começou a estudar algumas referências para trazer essa linguagem para o Metrópolis. Então, assim, não perder o conteúdo e melhorar a linguagem. Então, a gente, nesse sentido, eu acho que a pandemia, que é uma tragédia para todos nós, claro, mas para o Metrópolis, ela trouxe algo legal também, que foi uma reformulação que nós precisávamos já. Nesse sentido, a linguagem do programa ficou mais solta, mais convergente com a web, a gente diminuiu essa diferença entre o real e o virtual, que era já uma necessidade nossa também. As nossas redes sociais estavam muito paradinhas, muito distantes do que precisava ser. E o programa de TV estava navegando meio sozinho, mas sem conversar muito com a web, com as nossas mídias digitais. Então, tudo ficou mais próximo. O formato de seis, sete minutos, as pessoas estão vendo muito pelo celular, pelo smartphone, em trânsito, quando estão pela cidade. E, ao mesmo tempo, a gente conectou o programa com a pauta. Isso foi muito também, como eu sentia aqui, o roteiro do programa estava um pouco solto, as histórias eram ótimas individualmente, mas estavam um pouco soltos. A gente conectou melhor a pauta do programa. Então, como é que a gente fez isso? Criando a tal da hashtag, que é a palavrinha hoje do momento. qual hashtag? Hashtag partiu. A gente vê na linguagem de rua de todo mundo hoje uma hashtag que sabe o que significa. A gente também criou a hashtag do Metrópolis. Todos os dias uma hashtag ali que vai guiando a pessoa. E, às vezes, com assuntos improváveis. Então, se eu crio uma hashtag Cinema Novo, o que é o programa Cinema Novo do Metrópolis? Cinema Novo, hashtag Cinema Novo. Em seis minutos, você vai ver três histórias. Cinema Novo é o drive-in, uma nova forma de você ver cinema no meio de uma pandemia. Uma correspondente que está em Marsella, na França, e é o primeiro dia depois de quatro meses que ela vai ver um filme, depois que teve a primeira reabertura na França, na pandemia. É um cinema novo para ela, depois de tudo que aconteceu. E a terceira parte do programa é o Cunha Júnior, que, dentro da casa dele, criou um setzinho do movimento do Glauber Rocha do Cinema Novo e explicou para as pessoas o que é o Cinema Novo, que movimento foi esse dos anos 60, tão vanguardista do cinema. Então, assim, caramba, três assuntos tão diferentes, o drive-in, alguém entrando no cinema em Marsella e o Cunha falando sobre o Glauber Rocha, mas é, porque a hashtag é Cinema Novo. Então, assim, a gente brinca com as palavras, a palavra acaba dando o norte do programa. E isso foi muito legal, porque abriu também a pauta do Metrópolis, a gente começou a trazer assuntos que até então não entravam. Psicanálise, Astrologia, a gente fez um programa de Astrologia unindo ali o Aguilar, um artista plástico, numa exposição dele, que a gente sempre fez a exposição do Aguilar, mas agora era uma obra só daquelas 200 obras dele no museu, era só uma, que falava sobre escolhas, sobre o futuro, a partir das suas escolhas. E do outro lado a gente pegou o Vitor de Castro, que tem um canal no YouTube super bombado chamado Deboche Astral, que ele relaciona o esodíaco, o mapa astral de cada um, com filmes, com peças de teatro, se você é de câncer, como é que você vai reagir a uma cena do psicose do Hitchcock? Se você é de virgem, você vai reagir de uma forma, se você for de touro, você vai reagir de outra forma. Então, a gente unificou o Aguilar com o Vitor numa pauta no interior, numa outra época do Metrópolis, seria meio que impensável isso. essa conexão foi criada por uma hashtag, entendeu? Por que não o Vitor de Castro não pode conversar com o Aguilar, que está com uma obra falando sobre isso lá, mas de outra forma, totalmente diferente. Então, a pauta do Metrópolis ficou muito mais estigante nessa fase. A equipe do Metrópolis começou a criar muito mais, porque também no velho Metrópolis, antes da pandemia, nós recebíamos um volume tão gigante de pauta, a gente ficava muito refém do Factual. Dez exposições abrindo, quinze peças de teatro estreando, quinze filmes no cinema, quinze shows no Sesc. Caramba, o que escolher? A gente tinha pouca equipe, tinha que escolher tudo, e aí manda o repórter para lá, faz uma pauta legal, mas aí ele volta com aquele assunto, é isso que eu falo, cada assunto tinha brilho, mas eles estavam todos ali jogados no programa, faltava uma conexão. Eu acho que agora, nessa fase, a equipe está menos refém de um release que chega para a gente e a gente está criando mais nós como equipe, então isso foi legal, porque a equipe do Metrópolis é tão boa, nós temos pessoas tão criativas, então agora a gente fala, não, gente, a ideia tem que ser nossa. Então, a gente está criando muito mais por conta própria, isso é muito legal, trabalhar muito com a criação de equipe, com o editorial da equipe. E agora eu quero saber de você, Adriana, o que você acha desse Novo Metrópolis, você que é apresentadora, uma pessoa de criação também, como é que foi para você participar desse projeto do Novo Metrópolis, porque você dividiu comigo, inclusive, a criação do formato, então, por favor, fala aí para a gente. Pois é, olha, vocês já estão aqui me vendo no meu set, uma parte do meu set é essa parte da minha sala aqui, então acho que a principal mudança foi essa abertura da casa da gente para as pessoas, que é muito louco, minha estante vira fundo das minhas reportagens, eu não imaginei que isso ia acontecer um dia, mas é isso, ali no início o meu receio era o quê? Era eu não conseguir uma conexão com os meus entrevistados, não conseguir a intimidade necessária, deixar o meu convidado à vontade para falar com a gente, mesmo que fosse pela tela, um olhando para o outro, abrindo as suas casas, que foi a maior parte das vezes isso também aconteceu, o artista abrindo a casa dele para a gente. Sempre que a escuridão via, eu dizia, papai, deixa uma luzinha. Esse livro conta um pouco para a gente, traz para a gente coragem, fala de medo, e como é que você chega a esses temas? Primeiro pela coisa prática, todo mundo que tem filho pequeno sabe o que é atravessar madrugadas e madrugadas. Zélia Duncan, que prazer estar aqui com você. Pô, Adriana, que prazer poder estar nesse espaço que é nosso. Então, há muitos momentos de conexão, de intimidade, de possibilidade de conexão e muitos momentos assim de ufa, que bom que eu estou conversando com alguém, porque no meio da pandemia a história foi difícil. em relação ao formato, o que eu acho que o que a gente mais trabalhou e as conversas que a gente teve com toda a equipe e eu e o Marquinhos também, foi como apresentar cinco minutos, sete minutos e não ser uma agenda de live. A gente não queria ser uma agenda de live, a gente queria naquele momento a gente entender a importância da cultura e da arte na vida das pessoas, porque isso ficou premente, sem aquela musiquinha pra ouvir, sem o livro, sem o filme pra assistir na pandemia, não ia dar. e disso a gente não precisa aqui abrir nenhum outro parênteses, não dava. Mas o que a gente ia fazer pras pessoas? Ficar só indicando o livro? Só indicando live? O que a gente podia fazer? Podia tentar inspirar, podia ir atrás de processos artísticos e podia suscitar reflexões a partir de temas que estão aí pulando. Então foi isso que a gente fez. Nesses cinco minutos a gente escolhe um tema, escolhe uma inspiração, escolhe ali um ponto de partida e chama duas pessoas, dois artistas, mostra duas manifestações culturais diferentes que estão ali orbitando em torno daquele tema. E isso é muito interessante e a gente foi nesse caminho, porque aí quando você tem um tema e duas perspectivas diferentes, aí você abre pra reflexão, sabe? Não, legal, Didi. Então é até bom lembrar que a gente fez juntos também um documentário chamado Fervo o ano passado. Eu e a Adriana, a gente é muito parceiro de criação, sempre fomos, desde que ela entrou no Metrópolis em 2010, e aí desde então nesses 10, 11, 12 anos de parceria, eu e ela, a gente já pensava em reformular o programa, algumas vezes pensou de mudar algumas coisas no programa, mas também de começar a fazer coisas paralelas, fazer alguns trabalhos paralelos no audiovisual. E foi aí que a gente começou a desenvolver o projeto do Fervo, esse documentário fortíssimo aí, que era, que foi um show, os bastidores de um show reunindo quatro cantoras muito potentes, né? Ah, esse Fervo é uma alegria, né, Marquinhos? Nossa, é uma alegria mesmo, porque foi essa possibilidade do encontro, ai, que saudade do encontro. E o Fervo é isso, é a celebração do encontro, são mulheres diferentes celebrando o encontro. Talvez o Fervo de alguma forma tenha inspirado a gente na criação do programa Se Bobear, né? Uma coisa vai contaminando a outra, mas o Fervo era isso, eram essas mulheres potentes, vozes da sociedade que eram caladas, invisibilizadas, e a gente abriu a câmera para mostrar não só as dores, mas a potência delas, e mais, o que eu acho que a gente queria mostrar ali era como a coletividade, como esse Fervo foi e é importante para cada uma delas, como essa construção não pode ser de uma artista, porque não serve para uma só, tem que ser uma que modifique a sociedade, tem que ser a arte como uma chama, como uma possibilidade de transformação. então está ali com essas artistas potentes, e vendo depois que elas cresceram e crescem cada vez mais, Lieniker, a Raquel, a Sucena Sucena, a Tássia Reis, quatro mulheres maravilhosas, mulheres negras, né, então elas carregam essa, a força da ancestralidade, mas também os desafios e a resistência de ter que viver num país racista e machista, e a Sucena, a Sucena e a Raquel, duas mulheres trans, né, a Raquel, uma mulher trans negra, que também romperam barreiras e são compositoras, para a gente era importante mostrar isso, que elas são donas das próprias vozes, eram mulheres, artistas, cantoras e compositoras, que estavam apresentando para o mundo a visão que elas tinham do mundo, e era uma visão que eu queria muito ouvir. então, assim, a gente achou, encontrou aí nessas quatro mulheres uma força, uma potência na voz, e quatro artistas maravilhosas, então, assim, vamos fazer uma entrevista com elas? Não, vamos fazer um curta documentário mais sensorial, né, então a gente acompanhou os bastidores de um show, e os bastidores delas, interagindo entre elas próprias, foi o que trouxe todo esse material para a gente, além do show, e a gente conseguiu gravar esse show delas na casa de Francisca, uma casa maravilhosa em São Paulo, que por enquanto está fechada ainda por conta da pandemia, encontrou ali o lugar perfeito para criar aquela reunião entre elas, né? Vou ser a bicha da pele mais fina com as minhas meninas vou me embelezar E aí, Cunha, eu queria saber como foi para você também essa fase nova do Metrópolis até agora? Para você, que está aqui há tantos anos, mais de 30 anos no Metrópolis também. É, no meu caso, eu estava em casa mega entediado, né? Que a gente estava no auge, não no auge, mas a pandemia estava crescendo muito e a gente estava em casa, encerrado, só fazer algumas matérias para o Telejornal da TV Cultura e aí eu comecei a ficar aqui, Marcos pedindo alguma coisa nova, o Del também, eu comecei a olhar para o lado, como o Marcos falou, eu tenho um estúdio na minha casa, uma sala de cinema, cheio de postres e coisas e tal, e eu comecei a olhar e pensando, como é que eu posso, isso aqui vai virar o meu estúdio, o meu estúdio de casa. E aí eu olhei para o lado e vi um chapéu pendurado que eu tinha comprado há muitos anos fora e nunca tinha usado, aí tinha uma bengala, e eu, vou usar essas coisas, estou entediado, vou fazer alguma coisa diferente, até para mim mesmo, um desafio para mim. Conforme eram dadas as matérias, sobre o que as matérias iam ser, eu comecei a pegar, vou usar um chapéu hoje, aí eu fazia a matéria, fazia a cabeça, a matéria, e usava o chapéu. Ah, naquele guarda-roupa tem um colete, coloquei o colete e o chapéu e fiz assim, até que eu me dei conta que eu poderia fazer performances, por que não? Tentei assim, meio que aleatoriamente fazer uma performance aqui, uma ali, o Del gostou, me incentivou muito, pegou e me ligou. Eu gostei muito do que você fez, por favor, faça mais, ouse mais, não tenha medo, pá, pá, pá. E aí eu fui me atirando, pouco a pouco, e fui fazendo para cada matéria uma performance diferente, pegando elementos, aí já pedindo para a própria produção do Metrópolis, para a própria produção do figurino da TV Cultura, tive uma matéria que eu ia falar sobre o tempo, ia falar sobre a série Dark, da Netflix, que fala sobre a passagem do tempo, o futuro, o presente, o passado. aí eu me lembrei que a primeira vez que alguém tinha escrito sobre o tempo foi no final do século XIX, o H.G. Wells escreveu o livro A Máquina do Tempo, aí eu pedi para o pessoal do figurino, uma daquelas cartolas que os homens usavam no final do século XIX, peguei um figurino típico de homens do século XIX, aí usei para falar sobre o H.G. Wells, aí eu tinha que falar sobre a mecânica, sobre o que o Einstein falou na questão do tempo. Aí eu peguei uma lousa, coloquei uma roupa de professor de física e comecei a explicar com a roupa de professor de física. Aí, no fim, eu comecei a fazer uma coisa meio TikTok, assim, com várias roupas e eu apareci aí com o Rodrigo Leitão, que estava me ajudando aqui para gravar as imagens. Aí eu apareci com roupas diferentes ao mesmo tempo. Na edição foi possível isso, desde um homem do século XIX até um possível homem do futuro. E isso agradou, agradou, na época, o Del, que estava na direção de programação, o Marcos, houve também uma resposta de público, aquilo começou a agradar, porque era uma coisa diferente das matérias que eu fazia até então. Mas, quando eles propõem uma matéria diferente, falar sobre o cinema novo. Aí eu peguei e disse, vou imitar o Glauber Rocha. Eu peguei uns vídeos do Glauber Rocha que o Glauber apresentava, no final dos anos 70, o Glauber Rocha apresentava um programa na TV Tupi, que chamava Abertura, e o Glauber era muito engraçado, muito incisivo, olhava para a câmera e falava coisas diferentes e voltava. Aí eu peguei e disse, vou imitar o Glauber desse jeito. E eu fui falando sobre o cinema novo, fazendo os trejeitos do Glauber Rocha, fui imitando e fui desenvolvendo esse meu lado de performance e de ator, que eu já tinha latente em mim sempre, desde sempre, quando eu fazia as matérias, mas eu deixei isso aflorar. Então, conforme eu vou vestindo as roupas, usando esses detalhes e tal, vai sendo construído um personagem que torna a matéria visualmente mais atraente, eu vou me soltando, fazendo aqueles personagens sem descuidar do conteúdo. O conteúdo permanece cada vez mais rico e cada vez mais integrado a essas performances. Isso deu uma cara diferente, única, minha, um jeito meu de fazer as matérias com performances ajustadas aos conteúdos. Legal, Cunha, muito legal, é isso, acho muito legal mesmo. Então, gente, eu acho que é isso, eu acho que desafios na carreira, eu acho que são muitos, primeiro, acho que você tem que ser uma boa pessoa, tem que praticar o bem com as pessoas, procurar isso, sabe? Se preocupar com as pessoas do seu lado, né? Então, mesmo que você não conhece tão bem, é estar atento, com as necessidades das pessoas que trabalham contigo, tem muita concorrência, é muita gente para, às vezes, pouca vaga, mas sempre tem chance, sempre vai existir uma chance, só não desista, tem que buscar, tem que batalhar, tem que acreditar, tem que ser perseverante, conhecer os seus limites, né? Eu acho que é interessante também você saber que você tem sempre um limite, eu acho que é sempre importante você dizer um não, não, eu não posso fazer isso ainda, eu não tenho segurança para fazer isso, mas vou aprender, vou buscar conhecimento, vou pesquisar, e aí eu vou dizer um sim, então, também não se engane, sabe? Você tem um caminho para percorrer aí, que vai agora, dessa fase, até o final da sua vida, da sua carreira profissional. Eu acho importante isso, de você saber os seus limites, mas não deixar de acreditar, não deixar de acreditar, isso é muito importante, né? E eu acho que o aprendizado técnico é o de menos, você vai aprender técnico, mas na nossa área de comunicação, acho que de jornalismo, jornalismo cultural, é muito esse sensorial mesmo, de você estar atento, de você reter informação, pesquisar, ler bastante, checar fontes, no nosso mundo das fake news, hoje isso é importantíssimo, né? Não confie só na primeira fonte que você escuta, checa com uma segunda, com uma terceira, né? Quando conversar com as pessoas, seja amigável, a pessoa pode não estar num dia legal, mas respeite também, sabe? Saber escutar é importante, a gente hoje, acho que esquece um pouco isso, sabe? Das pessoas, a gente quer falar muito, falar muito, falar muito e não escuta o outro, é importante escutar, ficar ali dois, três minutos escutando uma pessoa falar, para você depois emitir a sua opinião, então é importante o lugar da fala, é importante, mas o lugar da escuta também é muito importante para a nossa área, né? Então, conhecimento técnico é importante? É importante, mas é muito mais esse conhecimento humano, né? Eu acho que a gente não pode perder essa humanidade, e eu falo isso, se você que está me escutando, me vendo agora, você fala, pô, mas isso é básico, é básico, mas é raro. Muitas vezes você está no âmbito da raridade, você ser humano, ser humana. Então, isso envolve você ser uma pessoa legal, trabalhar com as pessoas, saber das limitações suas e das pessoas, incentivar as pessoas que estão do seu lado. Então, isso é importante, ter essa generosidade, sabe? De você ser generoso com as pessoas do seu lado, e saber construir em conjunto, que é o que eu acho que eu tentei fazer nesses anos todos no Metrópole, sabe? A gente sempre teve uma equipe muito boa e eu tenho hoje, mais do que colegas de trabalho, eu tenho amigos no programa. Isso a gente vai levar para o resto da vida, seja na empresa ou fora da empresa. Então, eu acho que é a minha dica, sabe, final, assim, para que você dê certo na área. Mais do que a parte técnica, que você vai buscar, também tem que ser esperto para buscar os melhores os cursos legais, aprender, se especializar, evoluir. Na essência, seja uma boa pessoa, sabe? Com as pessoas que estão do seu lado. Pratique o bem. Acho isso muito importante em qualquer equipe e que vai te levar para a frente. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Olha, Daniela, quando veio a pandemia com aquela força avassaladora e a gente mudou o formato do programa para o remoto, a maior preocupação nossa era a temperatura da entrevista, porque a gente entrevistava as pessoas nos locais de trabalho. Então, quando você conversa com uma pessoa no teatro antes da peça começar ou de um show, você tem aquela temperatura quente, você está na abertura de uma exposição importante, você tem tudo visual ali na sua frente. Mas, agora, uma pessoa de casa conversando com outra pessoa na outra casa sua, que relação ia ser essa? Será que ia ficar frio? Será que a gente ia perder o vício? Será que ia ficar muito matemático, muito técnica em entrevista, mas ia perder aquela essência de um programa de arte? Então, era uma dúvida que a gente tinha. Ao mesmo tempo, depois, a gente foi se convencendo de que não, porque, às vezes, no show, nos bastidores, no camarim, tinha tudo para ser uma entrevista muito mais histórica, algumas foram muito lindas, porque o Emicida estava na casa dele, então, também, ele estava muito à vontade para conversar com a Adriana, ele não estava, inclusive, com um batalhão de assessores em volta, que, às vezes, você tem muita gente em volta de uma entrevista olhando o relógio, ela falou, faltam uns cinco minutos para acabar, você tem só 15 minutos de entrevista com o Emicida, então, tem um controle natural da área, de quem acessora os artistas, muito maior do que quando ele está em casa. E a Adriana, ao mesmo tempo, também estava na casa dela, então, assim, poxa, eu acho que são ambientes de conforto, de segurança que nós temos, são redomas de vidro ali. Começou a perceber que as pessoas começaram a conversar muito informalmente com a gente, que o Metrópolis é um pouco isso, é uma entrevista, é um bate-papo, então, eu acho que esse medo foi uma preocupação mais forte que nós tínhamos, sabe, de perder a temperatura. Caramba, será que vai funcionar uma entrevista remota para um programa de arte? Para uma entrevista, talvez, com um economista que tem dados técnicos, talvez seja ok, mas para alguém que está ali com uma peça online ou está lá lançando um disco online, e a gente começou a encontrar essa faceta de quem era a pessoa Zélia Duncan, além da artista Zélia Duncan, porque ela também estava passando pela pandemia. ela é um ser humano como nós. As dificuldades, a gente tinha uma dificuldade natural que era fazer o programa funcionar remoto, né, o tempo inteiro, e da casa das pessoas, que também era um pouco invasivo, né, então a gente tinha que ter a generosidade com os apresentadores, também dos repórteres, para, ó, estamos assumindo que a nossa casa aqui agora passou a ser o local de trabalho, e as pessoas tinham filhos, tinham a vida pessoal de todo mundo, e aí a gente começou a elaborar como é que isso ia funcionar, né, eu acho que a pauta também era um pouco um medo nosso, caramba, acabou, parou tudo, parou o teatro, parou o show, parou a exposição, parou o espetáculo de dança, o que vai ser a pauta do Metrópolis agora, o que é que vai ser a pauta, que pauta vai ser essa? Também era uma dificuldade da gente elaborar, mas eu acho que com o formato, que é esse formato que a gente começou a colocar uma hashtag, né, que seja Cinema Novo, como eu já citei aqui, as pessoas começaram a criar, pô, não precisa ser no cinema, porque o cinema está fechado, mas onde é que está tendo cinema agora? Então, ah, é o Drive-In, ah, é o Cinema Novo, é o movimento importante do cinema nos anos 60, então, você tem todos os filmes do Glauber e de quem compôs o Cinema Novo naquela época, e aí o Cunha, que eu já falei aqui também, começou a desenvolver essa narrativa cênico-jornalística, né, que é muito legal, então, era informação muito profunda, que ele sempre teve como repórter de cultura, mas ele começou também a associar essa questão cênica, de começar a trazer para ele ali um ar mais solto, pô, eu vou começar, ah, não vou ser um ator aqui, mas eu vou ajudar um pouco nessa compreensão dessa pauta, para deixar mais palatável para as pessoas, então, nesse sentido, foi desafiador também, como que a gente ia trabalhar, né, agora, facilidade não teve nenhuma, porque a gente partiu do zero, foi uma mudança muito agressiva na linguagem do programa, o programa teve algumas mudanças de linguagem, mas nunca uma, na minha opinião, nunca uma tão agressiva, tão radical quanto essa, porque nós nunca imaginamos que o mundo cultural fosse parar, só se fosse uma situação de guerra, e é o que a gente está vivendo, né, com a pandemia, então a gente, nós fomos obrigados a mudar uma linguagem muito radicalmente, mas eu acho que ela se adaptou, a gente começou a perceber, caramba, as pautas estão surgindo, as pautas estão abrindo, a gente está falando de coisas que a gente não falava, os assuntos estão se conectando, as pessoas estão dando entrevistas legais, né, e a edição, que para mim é a alma hoje do Metrópolis, é a edição, a edição está delirando, porque eles estão usando muitas telas, tela aqui, tela ali, segunda tela, segunda entrevista aqui, dividem o entrevistado e o entrevistador em cada ponta da tela, e no meio tem uma terceira tela com a imagem do filme que os dois estão conversando aqui, então, isso começou a dar um brilho para a gente também, um campo de expansão de criação, que a gente fala, caramba, a edição está muito legal, e a edição não só do editor de imagem, do editor de texto, do editor de imagem também, porque eu acho que, inclusive, essa união entre o editor de texto e o editor de imagem, ficou muito mais próximo, eles estão criando muito mais juntos agora, entendeu? As áreas pertinentes aos dois estão se fundindo mais, isso está trazendo também muitos ganhos para a gente. Não, Glaucia, mudou, mudou realmente bastante, assim, na questão da direção, eu acho que tem a ver muito com a linguagem e o formato, né? Eu acho que você fala assim, a mudança de direção é a mudança do formato e a pauta, que mudou bastante, mas também nós tínhamos uma questão, o estúdio nosso, porque a TV ainda dizia para a gente, Marcos, mas a gente vai deixar de fazer o programa no estúdio? Eu falei, acho que não, não, uma vez por semana a gente tem que manter o programa no estúdio, porque é forte, né? A gente tem uma imagem, até porque nós tínhamos ainda 30 minutos no programa da sexta-feira, então, ficar remoto o tempo inteiro 30 minutos, a gente ainda achou que não era a linguagem. Esses de 5 minutos, 6 minutos, super funcionam bem, para não passar pelo estúdio, mais o de 30 minutos, a gente queria manter no estúdio, então, também era um desafio, foi um desafio para a gente, como ter um estúdio legal nessa fase pandêmica, né? E foi aí que a gente pensou nesse conceito de uma casa barra ateliê, bem mais próximo, bem mais aconchegante, né? E que tivesse o que? Um telão, que nós nunca tivemos um telão no estúdio, que era um telão de conexão, agora todo mundo estava virtual, tinha que ter um telão legal, bacana, para a gente se comunicar com os artistas, né? E, ao mesmo tempo, a gente não podia esquecer que o Metrópolis, historicamente, tradicionalmente, foi o primeiro programa a colocar obras de arte no estúdio de um programa de TV. Tanto é que, hoje, nós temos um acervo de obras de arte, de 200 obras, aproximadamente. Nós convidamos, a cada três meses, um artista para que ele assine as obras do estúdio. E, em contrapartida, a gente pede, gentilmente, para que ele deixe uma obra para o nosso acervo também. É uma troca que funciona já há 33 anos. Então, isso a gente manteve, né? Agora, eu acho que a linha de direção do programa mudou bastante, muito, né? Sem abdicar do estúdio. Talvez volte a ficar, o programa fique mais para o estúdio o ano que vem, se a gente controlar melhor a pandemia. Pode ser que sim. Mas, também, a gente aprendeu que a gente não vai fechar e não vai voltar daquele ponto lá. Então, a gente vai absorver, também, muito do que a gente conquistou nessa fase pandêmica, que foi essa linguagem multitelas, aproximação com o online, o nosso Instagram conversa muito mais com o programa hoje, o nosso YouTube, também, essa linguagem multitelas, a pauta conectada, isso a gente não vai perder. Mesmo que a gente tenha mais tempo no estúdio de novo, o ano que vem, a gente não vai escapar, não vai fugir desse reencontro do programa com uma linguagem mais solta, que o programa tinha bem no comecinho dele, nos anos 80, que era vanguarda total naquela época, o metrópole, o primeiro metrópoles que a Solange participou aí também, era isso, eram mesinhas de bar, as pessoas bebiam com mesinhas de bar, vendo o programa acontecendo, o engraçado pensar que isso foi nos anos 80, então, o programa, ele era muito vanguarda naquela época, né, eu acho que ele, nos últimos anos, ele estava um pouco, ele estava, ele estava bastando numa tecla não muito legal, ele estava muito tradicional, sem muita invenção, estava pouco inventivo nessas mudanças de linguagem, eu acho que a pandemia e a nossa necessidade natural de mudar o programa fez com que isso acontecesse, então, teve uma, eu considero uma mudança grande mesmo de direção, né, de pauta, de, mesmo de reportagem, porque a reportagem passou a ser por zoom e o repórter começou a ter que usar a segunda câmera, ele tem que fazer sozinho, ele faz o zoom, ele tem que posicionar a câmera, ele tem que começar a ter mais noções de câmera para poder fazer essa segunda câmera também, luz nele, a gente aprendeu, basicamente, né, a fazer um pouco de audiovisual sozinho na pandemia, isso foi bom também, isso foi legal, você tem noções melhores de enquadramento, então, não era uma câmera de estúdio, mas era a própria pessoa ali, né, e no estúdio do Metrópolis a gente teve essa mudança grande mesmo, que foi um estúdio totalmente novo com um telão, e que a gente, por exemplo, também, olha só, no início do programa da sexta-feira, toda sexta-feira, a gente começa o Metrópolis com o que a gente chama de dossiê, o dossiê é um programa de cinco da semana, só que duplicado de tamanho, ele tem quase dez minutos, é quase um curta-dóx, então, é uma pensata do programa sobre algum assunto, nós chamamos realmente de dossiê, porque ele é amplo, é uma pensata, é um momento de reflexão que abre o programa da sexta-feira, então, como é que a gente vai fazer um programa de estúdio, diferente daquele programa de estúdio antes da pandemia, então, a gente também já colocou a ideia, é uma hashtag, é uma conexão, só que é com um tempo até maior, que vai chegar a quase dez minutos, depois a gente faz uma entrevista de telão, depois tem uma reportagem, mas também é uma reportagem que tem sempre duas câmeras, seja na casa do apresentador, ou se for presencial, agora a gente está voltando a ter o formato mais presencial também, a gente está indo com duas câmeras sempre, o tempo inteiro, para não perder uma linguagem de telas que a gente adquiriu na pandemia, então, é uma mudança grande mesmo. O que eu acho que o Metrópolis ganha e pode sim continuar é a possibilidade de fazer entrevistas que antes a gente não fazia, porque a gente fazia muitas viagens, fazia muitas pautas dentro de São Paulo, mas o Zoom e esse formato remoto abriu a possibilidade de a gente falar de arte olhando e ouvindo os artistas do Brasil, ouvindo os artistas do mundo também, mas pensando em arte brasileira, ouvindo mais artistas do Brasil, e isso é muito bom, para a gente sair desse eixo Rio-São Paulo, para a gente ir um pouco além, porque quando a gente mostra a arte de muitos lugares do Brasil, você mostra o Brasil de muitos lugares, tem essa história, a gente gosta de ser metropolitano, mas a gente está de olho no Brasil e está de olho no mundo, então isso eu acho que a gente não perde, não perde também essa possibilidade de múltiplas telas, contar uma história a partir de muitas telas, eu também acho que a gente não perde, mas eu já me vejo numa transição, porque a gente já está metade e metade, eu já estou começando a fazer matérias na rua, só eu não, a equipe do Metrópolis já está começando a sair para a rua novamente por causa da abertura, então eu acho que o nosso desafio agora vai ser essa transição que vai ser feita, né, e não vamos, não seremos como estamos agora e não seremos como éramos antes, o que seremos? A união de tudo isso, mas eu acho que ainda tem mais uma transformação em curso, que a gente ainda está condensando, eu quero aproveitar essa possibilidade que eu ganhei de fazer novas narrativas, porque aqui na minha casa eu também fiz novas narrativas, participei mais das matérias, porque a gente virou muito personagem das nossas matérias, então isso, eu acho que eu carrego também, essa possibilidade de novas linguagens. Eu falei já com isso com o Marcos e eu acho que deve permanecer, eu acho que nós vamos ter que adotar uma linguagem híbrida, porque essa linguagem, eu acho que ela veio para ficar, porque a gente testou numa emergência, porque a gente estava confinado dentro de casa, só que ela deu muito certo, então eu acho que a gente vai fazer uma coisa híbrida entre a linguagem que a gente adotava antes e essa que a gente inventou agora durante a pandemia. Eu acho que ela veio para ficar, ela veio para somar e a gente vai fazer com que as duas linguagens conversem, fazendo com que o programa aí se renove novamente. Um programa que já tem mais de 30 anos de existência na TV Cultura, ele precisa se renovar e por acaso, por a gente estar trancado dentro de casa, a gente descobriu uma nova linguagem, uma nova possibilidade e isso veio para ficar. Então, Gerselene, é uma pergunta ampla, mas muito boa, viu? Muito boa sempre, porque o Metrópolis é um programa que difunde arte e cultura todos os dias há 33 anos e não são 33 dias, nem 33 meses, são 33 anos, é muita coisa, é um programa de arte e cultura que é muito importante, óbvio, para a TV brasileira porque ele ainda é um programa diário nesse setor, meio que único, você tem emissoras, programas de cultura, de arte, você tem uma emissora como Arte 1, que é só dedicada a isso também, mas é TV a cabo, agora TV aberta, quando você pensa assim, você está transitando entre tantas notícias ruins ou, enfim, aquele jornalismo denso também, aí você pega e muda ali para a TV cultura e vê um programa como Metrópolis, primeiro que é uma espécie de uma higiene mental de você estar trabalhando com arte, mas não é só isso, a arte transforma, a arte é transformadora de cada pessoa, isso não é pouco hoje em dia, então, é um programa que no contexto atual, político, econômico, mundial, a gente sabe que o Brasil não está passando por um momento legal, na minha opinião, nem o mundo, a gente acabou de ver a volta do Talibã no Afeganistão e isso é muito simbólico, é um retrocesso, a palavra retrocesso a gente tem usado bastante hoje em dia, infelizmente, então, até para garantir dos direitos civis, das liberdades individuais, dos direitos da mulher, dos direitos dos negros, dos direitos dos indígenas, todas essas minorias que a gente conversa, que não, na verdade, nem são minorias, se você pensar que 56% da população brasileira é negra, pelo fenótipo, são negros, um programa de cultura é importantíssimo, porque você vai entender tudo o que está acontecendo no mundo, muitas vezes, pela cultura, pela arte, uma arte consegue expressar tudo o que está acontecendo hoje, é um espetáculo de teatro que vai te emocionar, que vai fazer você pensar, refletir, você vai sair do cinema e vai ficar pensando naquele filme durante duas horas e vai até associar com a sua vida, poxa, eu sou assim, eu me enxerguei naquele personagem, você vai escutar um som, vai ver um show, vai ver um espetáculo de dança, vai ver o trabalho daquele corpo no palco, é muito importante. Então, gente, obrigado, obrigado por compartilhar as experiências aí, obrigado pelas perguntas de vocês todos, espero que eu possa ter colaborado com vocês para a escolha da carreira, para vocês seguirem em frente, agradeço mesmo humildemente, espero que eu possa participar mais vezes e continue assistindo Metrópolis, um programa que está aí todos os dias, sete e vinte da noite, há 33 anos, difundindo cultura, arte da melhor qualidade, Brasil inteiro, dando voz às pessoas, não só os mais bambambãs, mas a arte independente, que é muito importante para nós também, e agradeço, espero que eu possa estar aqui numa próxima vez com vocês, e acreditem, não deixem de acreditar, minha última frase para vocês aí. Onde estiver, leve cultura com você. Música 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 Música